É, meus amigos, finalmente, finalmente estamos vendo alguma movimentação pela Troia F Brasil, finalmente as motos, que era lenda, né? Era que nem cabeça de bacalhau, todo mundo sabia que tinha, mas ninguém nunca tinha visto, exatamente. Por hora, filho, por hora. A gente só ficou sabendo que chegou lá em Manaus, aí teve a entrega de apenas um modelo e depois ninguém mais viu nada sobre, não saiu mais nada em nenhum lugar. Mas agora, eu venho falar pra vocês que finalmente, finalmente, depois de muito tempo de espera, as gemas da Triumph estão chegando às lojas de uma forma muito definitiva. Eu tenho imagens, fotos e vídeos aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Lembrando que as motos que eu vou mostrar pra vocês agora chegaram na Triumph de Campinas. Ei, você que é da região, quer ver a Scrum e quer fazer um test ride, daqui 10 dias a moto vai estar disponível para test ride na Triumph de Campinas, pelo que eu fiquei sabendo aqui no canal. E antes, né, de vir da galera aqui falando, ah, porque você é patrocinado, meu amigo, quem me dera, quem me dera se eu recebesse 10% de todos os jabá que eu já fiz aqui no canal. É, meu amigo, aqui é... você tá ligado. Então, se você gosta da dinâmica do canal, dos vídeos aqui, se inscreva aqui, deixa o like e comenta o que você acha da Triumph. Tá muito rápido, tá devagar, comenta aí. Lembrando que se você ainda não é inscrito, ou se já é inscrito, confira aqui o sininho, tá? O YouTube, de vez em quando, ele tira o sininho da galera lá, ele. Então, confirma aqui embaixo se o sininho tá ativo, fechou? Então, bora mais aí, bora. E lembrem, se você for pegar uma Scrum, pelo amor de Deus, faz um seguro com o Reto Santana, hein? Aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá. Fala que veio pelo Garage Notícias, que ele tem a melhor cotação pra você, pode ter certeza, beleza? Então, bora mais aí, bora que o vídeo hoje tá, ó, delicinha. Bom, cá estamos nós, no canal do Pedro Caraciolo, Caraciolo, o nome dele, tá? Vou deixar um like aqui. Ele que deu o furo em primeira mão aqui das motos na Triumph de Campinas. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo, vem comigo. Calma que o vídeo não é só isso, tem imagens e foto aqui de dentro da loja, beleza? Calma, moto ligada, padrão, exatamente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estou recebendo aqui essas belezuras, que na Triumph de Campinas começou a chegar. Lipo Campinas, ó. Isso aqui é sucesso de vendas, tudo vendido. E quanta moto, quanta moto. O pessoal aí aguardou seis meses e a moto ficou magnífica, né, meu? 400 cilindradas da Triumph, quatro cilindros, suspensou o monoshoque. É isso aí. Durante... Ele fez também o vídeo... Ah, mano, só chegou a verde. Calma, padrão. Calma, você tá muito emocionado, tá? Vou mostrar aqui pra você, ó. Na cor preta que chegou lá também, anúncio. Olha lá, cor preta agora, ó. Olá. Ó, me pediram um vídeo da preta. Então, essa é a preta Scrambler X, tá? Ó. O suporte, o protetor de cárter dela é em plástico, tá? Não é em alumínio. E aqui é a verde. Pois é, meus amigos. Vocês viram aí o vídeo, né? O vídeo do nosso amigo Pedro, que deu o furo em primeira mão das notícias. E agora também vou mostrar aqui pra vocês a Gêmeas da Triumph, que a Karina mandou umas imagens aqui pra gente. Pra quem não sabe, a Karina trabalha na Triple de Campinas. E olha só o painel da moto ligado. Que coisa bonitinha, né, meus amigos? Tem como não. A moto é muito diferenciada. Vamos ver outra foto aqui. Vamos ver outra foto. Ó, ela já com o bloco do farol ligado. Isso aqui é tudo imagens já na loja, beleza? Então, quem comprou as motos lá na Triple de Campinas já vai começar a receber essa semana, fechou? Você sabe que eu indico muito a Triple, né, de Campinas. E a Rota B também, de Jundiaí. São lojas pra mim. Eu tô falando de Bajaj agora. São lojas que são referências pra mim, Bajaj. Mas, com a Triumph, é a rede Triple. Não tem jeito, tá, pessoal? Mais uma imagem. Aqui, mais uma imagem da moto na traseira, com ela ligada já. Olha que coisa linda. Farolzão ligado, ó. Exclusivo pra vocês, ó. Mais imagens da loja. Pode dar um pulinho lá, que as lojas estão lá no salão de apresentação. Mais uma foto dela ligada, pra vocês verem. Felizmente já tirou foto em pé, né, mas tudo bem. E agora, o vídeo. Vamos ver o vidinho dela aqui. Vamos baixar um pouquinho o volume, que tá bem alto. Bora. Olha. A moto é muito bonita, né, Muzão? Olha aqui a rádio. Olha o som do motor. Vamos botar o somzinho no motor, ó. O somzinho no motor. Muito bom, velho. Olha. O bloco do farol ligado. Que coisa linda, né? Olha isso, gente. É muito bonito, né? A moto é diferente. Não tem como falar por menos. E, pelo que a Karina me falou. Pelo que a Karina me falou que a vendedora da Triumph, lá da Triple de Campinas, chegaram 80 unidades da moto na loja. Olha só que interessante, né? Inclusive, eu fiz um vídeo hoje falando, né, das promessas, que até agora ninguém sabe de nada, ninguém... E hoje eu recebi uma mensagem de um inscrito, o André, que me mandou o vídeo e logo em seguida eu entrei em contato com a vendedora e ela já me mandou todo esse material aqui pra vocês. O contato da Karina tá aqui na descrição. Karina que é muito atenciosa. Todas as vezes que eu preciso de alguma coisa, a Karina me supre muito bem. Então, nada mais justo de eu deixar o contato da Karina aqui embaixo. Esse vídeo não é um vídeo patrocinado. Eu não recebo jabá de loja nenhuma. Eu faço pra ajudar mesmo, porque eu sou muito recíproco. Então, se a pessoa me ajuda, eu ajudo ela de volta e tá tudo certo, beleza? Foi um vídeo aqui pra falar pra vocês que finalmente, meus amigos, finalmente a espera acabou e começará a ser entregue as motos, se eu não me engano, essa semana ou semana que vem, tá? São 80 unidades, meus amigos. Todas estão sendo ativadas e já vão começar a ser entregues. Eu também recebi da Karina que daqui 10 dias, mais ou menos, ela falou, pode aumentar esse tempo, as motos já estarão disponíveis para teste ride. Olha só que interessante. E eu fui convidado por ela a fazer um teste ride e eu estarei em Campinas, se Deus quiser. Beleza? Foi mais um vídeo aqui, exclusivo pra vocês, com o nosso amigo Pedro, dando um furo de reportagem em primeira mão lá a ele. Comenta lá no vídeo dele. Valeu, Pedro, pelo furo em primeira mão. Tamo junto. Obrigado, Pedrão. Tamo junto. O link do vídeo dele tá aqui na descrição. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração. É nóis e tchau!